Acompanhando a entrevista coletiva após a cerimônia que marcou o encontro do presidente em exercício, Michel Temer, com representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Participaram dessa reunião com o presidente mais de 800 pessoas de todos os segmentos da construção civil, como construtoras, mercado imobiliário, fabricantes de material de construção, lojistas, projetistas, arquitetos e engenheiros. São recursos que não iam ser utilizados esse ano pela área de mobilidade e de saneamento. Foram transferidos para a habitação, já que nós estávamos no ritmo que dava o devido atendimento por parte desses recursos. Então, fizemos a transferência de duas áreas de mobilidade e saneamento que não estavam tendo o mesmo desempenho e fizemos a transferência para garantir o avanço nas unidades opcionais do programa Minha Casa Minha Vida. Não, a faixa 1 não está paralisada. Só que a faixa 1 nós estamos fazendo via reverso. A faixa 1, ao invés do governo Temer, está anunciando, como anunciou agora, 4 mais 10, em torno de quase 15 mil unidades. 4.200 e poucas do mês retrasado e 10.600 desse mês. E com um cronograma de mais 4 a 7 meses, eu falei 10, mas vamos fazer mais curto, para das outras 35 mil unidades paralisadas. Ao invés de nós estarmos anunciando unidades do faixa 1 para contratação, agora nós estamos salvando as que estavam paralisadas. Então, o faixa 1 segue, mas com a prioridade de terminar com aquelas unidades que estavam paralisadas e se acabando com as intempéries, sol, tempo, invasão e tudo mais. Então, faixa 1, vai ter em 2017, contando 10 meses. A faixa 1, unidades novas, depois que nós concluirmos a 100% da retomada das obras paralisadas, e voltamos a falar, faixa 1. Agora, o foco é a faixa 1,5. São 50.200 unidades paralisadas, menos 4.232, menos 10.609. O senhor anunciou que vai retomar... 35 que ficaram de saldo agora, depois de retomar dessas 14, 15 mil, esse saldo que nós vamos retomar nos próximos meses. O senhor acha que essas 35 mil sejam finalizadas até quanto, ministro? Esse restante, essas 35 mil, essas unidades? Eu, quando anunciei, tinha expectativa de um ano para 50 mil. Nós já reduzimos isso agora para mais seis meses. Então, nós conseguimos fazer uma redução de tempo, conseguimos fazer um nível de contratação seguro, além do que eu imaginava inicialmente. Então, conservadoramente, em mais sete meses, nós teremos zerados. Eu falei dez... Eu fui conservador. Vamos apostar dez meses, mas a expectativa é que possamos fazer antes dos dez meses. Qual que é o impacto desse anúncio de hoje no orçamento do governo? Porque parece que o déficit já está praticamente atingido, segundo a Casa Civil. Qual que é o impacto em termos de orçamento desse anúncio de hoje? Bom, são... Você me pergunta, faixa 1,5. É uma pergunta sobre o anúncio das 40 mil unidades da faixa 1,5. 3,8 bilhões que o senhor anunciou. 3,8 bilhões de FGTS e recursos do Tesouro. Pequeno, é tesouro, é FGTS, basicamente é FGTS. Mas, tipo, a faixa 1,5, não é pouco esses recursos que vocês estão destinando? Faixa 1,5 já pode... A Caixa já está liberada para contratar. Não é pouco... Obviamente, deve ter instruções normativas, alguma coisa de ordem burocrática. Eu estimo... Nós podemos contratar o quê? Uma semana, inquieta? Duas semanas? Todo mês de setembro começa. Bom, o secretário nacional de Habitação está nos dizendo que, formalmente, a partir do dia 1º de setembro, a Caixa estará pronta para iniciar as contratações. Vão ser dadas agora as instruções e detalhes normativos para a Caixa cumprir as diretrizes do Ministério em relação a essas 40 mil contratações. Não é pouco, assim, porque esses recursos destinados para a faixa 1,5, já que, quando a gente vai olhar, só 140 milhões é do governo federal? Não, nós estamos falando de recursos... Habitação do Popular é OGU e FGTS. Não há como dissociar a habitação popular sem dinheiro do Tesouro e recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. São as duas fontes que financiam o sistema. Ela é mercado ou é cadastro? 1,5 é mercado. O presidente falou dessas mil e poucas obras, que ele destinou 1,8 bilhão. Isso está contido em ações da pasta do senhor e de onde vem esse recurso? São todas as pastas. O presidente determinou que o Ministério do Planejamento alocasse 1,8 bilhões para terminar todas as obras até 10 milhões de reais. O número, vocês ouviram do presidente, agora acho que em torno de 1.800 obras, são obras pequenas e de médio porte, que têm um grande significado social, pulverizada por todos os 27 estados da federação e cada pasta deverá receber os indivíduos recursos para a conclusão dessas obras. Para as obras que não tiverem problemas com o Tribunal de Contas, problemas com impedimentos das construtoras, tiverem absolutamente desimpedidas, só precisando de recursos para pagamento de medição e retomada, elas deverão ser imediatas. Ministro. O Planejamento está cuidando, é quem está fazendo a alocação dos recursos. Ministro, por que essas obras precisaram ser paralisadas logo quando o presidente Temer assumiu e agora estão sendo relançadas? Não, na realidade nós assumimos as obras paralisadas. Coube ao governo Michel Temer assumir a tarefa de viabilizar a equação para retomá-las. Eram obras paralisadas do governo anterior. Porque não tinha recurso antes, é isso? E agora apareceram os recursos? Pode ter outras questões além disso, mas seguramente falta de recurso. Bom lembrar que nós colocamos em dia o pagamento todo o parque de saneamento, toda parte de habitação, quando houve graves crises, sobretudo ao longo do ano passado, de inadimplência de construtoras que pararam em construir por falta de recurso. Ok, pessoal? Mas, ministro, só para explicar essa questão, o senhor falou que foram paralisadas por falta de recurso, mas o governo Temer tem quase três meses. O que mudou nesse período? Por que agora tem recurso e antes não tinha? Mas planejamento, prioridade, locação de recursos, equipe, organização e tomando prioridade. Estou dizendo, e tomando decisões ao invés de uma obra que sozinha... Nós temos obra no Brasil que sozinho consome 1.8 bi, uma obra, e talvez priorizar 1.800 obras. São decisões políticas, decisões de gestão, que são eficientes, pulverizam o atendimento e salva, muito provavelmente, duas, três vezes esses valores dessas obras já aplicadas que estão levando sol e chuva e se acabando. Obrigado, pessoal. Nós acabamos de acompanhar a entrevista coletiva do ministro das cidades após o encontro do presidente em exercício, Michel Temer, com representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Constituição Civil, a SEBIC. O ministro explicou as novas medidas autorizadas pelo presidente Temer, que anunciou a contratação de 40 mil unidades da faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos de quase 4 bilhões de reais. Ainda segundo o ministro, o presidente em exercício, Michel Temer, também determinou que a faixa 1 do programa seja priorizada e a construção de outras 400 mil unidades para as faixas 1 e 2. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.